Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje, galera, tá bem top, bem legal. Sabe por quê? Galera, veio um fãzinho aí passar o dia do fã com o Carlos Jordan. É galera, e eu tô aqui no caminhão, ó, tá vendo aqui? Montamos aqui no caminhão agora, esse fã veio de longe, eu nem sei de onde ele é, o pai dele falou pra mim que é surpresa, galera. Não sabe que ele tá esperando a gente, ele tá lá na praça da nossa cidade e ele não sabe que a gente vai fazer essa surpresa pra ele. Então eu vou pegar o caminhão aqui, galera, agora eu vou partir lá pra praça e vamos ver qual vai ser a reação dele aí no dia do fã. Depois a gente vai levar ele pra trabalhar lá no sítio, tratar das vacas do confinamento, tratar dos cavalos. Vamos perguntar pra ele se ele sabe todos os nomes dos nossos bois de rodeio e vamos dar a nota pra ele de estagiário, como ele tá sendo estagiário do Jordan. Se ele acertar todos os nomes de rodeio, ele ganha 10. Se não acertar, aí a gente dá uma nota pra ele, beleza? Bom, acompanha então, vamos ver a reação desse moleque e bora fazer mais uma criança feliz. Acompanha nós, vamos lá, valeu. Galera, tamo chegando aqui na praça, ele disse que ele tá ali no lanche ali, ó, no carro branco. Ó lá, já tô vendo daqui o pai dele, vamos ver se é ele mesmo. Vamos ver a reação desse moleque? Cê tá doido. Tá chegando, galera, tá ali, ó lá o carro lá. Ó lá, acho que chegamos aqui, hein, galera. Será que é ele ali? Fala, galera! E aí? Tudo bem com você? Vem cá, moleque! Beleza? Dá um abraço aqui. Ah, galera, olha aqui a surpresa. Deus abençoe, não precisa chorar, não. Cê sabia que era surpresa? Hã? Eu sabia que eu ia te ver hoje, mas eu sabia que era agora. Não sabia que era agora? E aí, pai, beleza? Pai e a mãe, fala um oi pro canal. Oi, galera. Tô ao vivo no canal do Zordão. Deixa eu descer aqui. Ei, galera. Moleque, eu fico emocionado, hein? E aí? Qual que é teu nome? Enzo. Enzo. Vai passar um dia de fã hoje? Vou. Sabe tratar de vaca? Sei. Sabe? Eu quero ver então, hein, pai. Eu faço demais. É. Ó o pai aqui, e aí, pai? Qual que é o nome, senhor? Amauri. Amauri. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Prazer. E esse, amor, sinha? Qual que é teu nome? Izzy. Izzy? Tudo bem, Izzy? Essa contou o segredo. Ontem de noite. Contou o segredo teu? É, era o segredo. Ela tava a semana inteira, galera, planejando pra vir, né? Sim. Era surpresa, mas você não sabia o que era agora? Não. Eu só fiquei se aberto porque ela me falou ontem de noite. Não, você falou isso? Ele ficou apagindo. Ah, ele ficou te... Te... Te apertando, né? Te apertando, sim. Bom, mas agora eu quero ver se é bom no serviço. Sabe trabalhar? Relaxa, filho. Tá calmo. Dá um dia mesmo, cidade? Magda. Magda. Ah, dá quantos quilômetros? Cem quilômetros. Cem quilômetros. Foi de boa a viagem? Foi. Foi, tranquilo. Bora lá, Nego? Já tá do boi? Então vamos com nós aqui. O pai, se ele quiser ir atrás com a gente... Pode ficar à vontade com isso. Ele ficou coisa ali. É? Pegou o telefone? Se quiser ir também, ali dentro da cidade aqui. Vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá, não tem problema não. Bora lá com a gente. E aí? E aí? Já andando caminhãozão, hein? No lugar do Natan. No lugar do Natan. Aí, galera, um estagiário. Parece com o Natan um pouco, viu? Você é vermelho também, né? Aí, Natan. Parece que ser. E aí? Então hoje você vai passar um dia com nós aqui tratar dos bois. Você gosta do vídeo? Gosto. Eu assisto todo dia. Quanto ano você tem? Tenho 12. 12 anos? Você tem cavalo? 3. 3 cavalos? Nossa, galera. 3 cavalos. Qual que é o nome dos teus cavalos? Tem dois que é sem nome. Tem uma... Tem, na verdade, o único que tem nome é uma da minha irmã. Não tem? Que é a mãe dela. Não tem nome. Não tem? Como que ele é? Você tem foto dele? Meu pai tem. Tem? Vamos pôr o nome dele no canal? Vamos. Galera, vamos pôr o nome no cavalo então dele aqui, olha. Ele vai mostrar a foto. A gente vai passar aqui. E é macho ou fêmea? Tem uma égua que é fêmea e tem um cavalo. Então tá bom. Os dois não tem nome? Não tem nome. Então vocês vão dar o nome pro cavalo dele. Deixa a sugestão aí. Pra égua e pro cavalo, nós vai ver todos os comentários. Comenta aí embaixo aqui. E é o melhor que você me fala. Beleza? Depois nós divulga o nome do cavalo aqui. Então beleza, galera. Vai estar passando a foto aí. Rebenta os comentários aí. Beleza? Aquele vídeo que você começou a colocar do confinamento baixo custo. Faz muito tempo. Não comece a falar. Ah, desde os primeiros? Aham. E você aprendeu bastante? Aham. Aprendeu o que lá? É igual aprendi a fazer mais com menos. Tá certo. É galera, fazer mais com menos. Ele começou, desde o começo, comecei a engordar gado no canal. E ele aprendeu a fazer mais com menos que a gente, nas condições que a gente tem, né? Sem necessidade de grandes investimentos. E o barulho do caminhão, você gosta? Aham. Vamos ver se faz barulho? Eu também falei pro meu pai e pra minha mãe. Ah é? Falou o que? Que faz... Fecha tua porta aberta. Nós vamos dar uma arrancada aqui, galera. Pra ver se vai fazer barulho. Ó, vamos lá. Fecha tua casa, hein? Ó. Ó. Você gosta, hein? Aham. Ó. É galera, o caminhão que nós queria, faz barulho mesmo, hein? Gostou ou não? É top o caminhão do Zordã? É. Top, né? Bem grande, galera. Cabe bastante coisa. Vocês precisam conferir aqui, ó. Tem sela, tem tudo pra trabalhar, viu? Tem muita coisa legal aqui. Bom, galera. Você não coloca mais a sela ali em cima? Ah, devido quando dá tempo. Tem hora que usa todo dia, né? Aí dá pra pular, põe aqui. Depende do tempo aí. Bom, galera. Estamos chegando no sítio ali. A gente vai tratar do gado, então. Aí vocês acompanham. Vamos ver se ele sabe o nome dos bois do rodeio. Vou fazer umas perguntas pra ele aqui logo, logo. Depois nós vamos dar uma nota pra você, viu? Foi ali que você abriu pro Natan entrar com o Senebol. Foi. Você conhece, hein? Foi lá mesmo, lá, galera. Daqui a pouco a gente volta, então. Ah, galera. Já pôs o estagiário pra abrir a chave aí. A gente gosta dos meninos das pecuárias. Não quer menino Nutella, não. Olha lá, ó. Abriu a chave aí. Não tem ideia essa, não. Fã, vem pra cá. Vem pra trabalhar mesmo. Vamos trabalhar, né, fã? Olha lá. O menino é bom de serviço, hein, galera. Vamos ver como é que ele vai se tratar dos bois ali. Hoje eu tô sozinho. Então eu vou pôr ele pra ajudar eu pra tratar dos bois aí. Que é mais fácil pra mim, né? Que o estagiário. Porque sozinho, galera, dá um tramo. E nós faz menino trabalhador aqui. Não quer menino Nutella, não. Quer menino da pecuária. Menino da pecuária. Aí, galera, chegamos com o Enos aí no confinamento. Olha lá, Enos. Agora eu quero ver se é bom de serviço mesmo. Olha aí, tá. Aquela egua ali. Qual que é aquela egua? A cena. A cena. Você viu como ela é forte, bonita? Aham. E aí, galera, a cena. Tem que tratar dela também. Ô, Sena. Tá com a perna encolhida. Chegamos, Enos. Sena, tá com machucado? Não. Tá forte, hein? Viu como ela tá forte? Aham. Olha lá, ó. Sena. O Gio é amansar ela. Bom, galera, chegamos aqui no confinamento. Vou mostrar pro Enos. Aqui é um semi-confinamento, né? Você sabe? Aham. O que é o semi-confinamento? É. Dá. Antes de ir pro confinamento, tá fazendo um semi-confinamento. Pra ele chegar lá e já estarem acostumados. É, ração e pasto, galera. O gado come no pasto e come a ração junto. Aí, se quiser fechar, faz o confinamento. Se não, pode fazer a terminação aqui mesmo. Aqui é a nossa vaca de leite que eu puse no confinamento. Que deu, voltou. Você mandou com a cabeça e voltou com mais duas. É, você viu lá? Foi uma vaca que voltou mais duas. Você fez mais com menos, né? Aqui, ó. Isso aqui é o bagacinho, né? Tem que pôr ração pra ela. Olha ela aí, ó. Que gorda que ela tá ficando já, ó. Vem, vem, vem. Aô! Sabe chamar boi? Uhum. Fala o que é que chama. Vem, vem. Aê. Você é bruto mesmo, hein? Pode chamar, que ela tem que vir aqui. Vem, vem. Vamos ver se ele vem no teu. Vem, vem. Ó, galera. Ele é bruto mesmo, hein? Ele sabe já. Foi nesse pneu que o Natan entrou dentro pra... Rolar? É. Ele não quis rolar. Você quer rolar, você? Não. Romei um pra rolar, Natan, ó. Foi uma não quis, ele vai. Vem. Aô! Vem. Vem. Vem, boi. Vem, coa, coa, coa. Aô! Vem. Uá! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Deixa a boiada vir aqui, galera. Olha lá o Zeus lá, ó. Uhum. Zeus. Vem, Zeus. Tamo engordando o Zeus também pra poder montar nele, andar, fazer laçar. Tá nele, galera. Vem, Zeus. Cua, cua. Daqui a pouco nós vamos ter que tratar do Zeus, tratar da cena. Vamos primeiro tratar da boiada que ela tá vindo lá, ó. Boiada tem que comer. Privilégio é... Privilégio não. Prioridade é tratar da boiada. Vem, vem. Aô! Aô! Sabe contar o gado? Uhum. Vamos ver se é bom de contar. Vamos ver. Conta lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, dois, três, quatorze, quinze. Quinze. Aí, galera, primeira coisa que quando você chega no passo tem que contar o gado pra ver se tá certo. Porque o que engorda o gado é o quê? É o trato. É o olho do dono. O trato também, mas é o dono que engorda o gado, galera. Sabia disso? O gado pra ficar gordo é o olho do dono. O dono tem que bater o olho e contar todo dia o gado no passo. Aí aquela ali tá engordando já, ó que beleza, ó. Tá. Aquela ali que é filha dessa vaca. Que eu emprestei pro cara tirar leite. É, voltou aquela ali um... Tá lá na pista de laço. É, foi pra pista de laço. É. Eu emprestei, galera, pro rapaz tirar leite pra criar o do fideio, tratar do fideio. Aí ele ficou dois três anos lá. Trouxe a vaca. Nasceu aquela no vilha já que já vai pesar umas doze arroba. E outra bezerra que tá lá no piso de laço. Aquela ali que é a platinada? Não. Parece, né? Parece. Mas a platinada tá lá no outro sítio do retiro. Bom, vamos tratar agora? Vamos. Vamos o que interessa, galera. Porque o boi só quer vir pra comer. Ficar aqui conversando. Ele não quer saber de história, não. Está com fome. Claro que fala, quem tem boi vai trabalhar. É, quem tem boi vai trabalhar. Quem não tiver, fica assistindo a gente trabalhar no sofá aí, né? Ou tem que tratar. Enzo, bora lá, galera. Tá barro, choveu bastante aqui, graças a Deus. Cuidado pra não sujar o sapatão, Enzo. É. Porque se não... Aí ela aqui, ó. A Sena. A Sena. Quer ver ela de perto? A Sena é o xodó do Zordã. Criei ela desde bebezinha. A Mega você vendeu, né? A Mega eu troquei nos rios. Vem, Sena. E aí, minha bebê? Vem. O que que foi? Fala oi pro Enzo. Aqui, olha aí. Pode falar oi, que ela é massinha. Ô, bateu a cabeça aí. É bonito. Ela é forte, né? Tudo bem, Sena? Tinha a Mega e a Sena. Aí, galera, eu vendi a Mega e troquei nos rios. Ela é mansa de cabresto? Ela é mansinha. Tá cuidada todo dia aqui. Essa aqui é xodó. Forte? Forte. Vem ver que ela tem só dois anos e meio, hein? Nem tá pronta ainda pra mansa. Já, mas já é de cabresto, não é? Já. Só de cabresto, mas se montar... Acho que ela pulou, nunca montou. Bom, vamos tratar? Daqui a pouco nós vamos ver os rios ali também. Bom, galera, agora o Enzo vai ajudar a nós tratar aqui. Enzo, a ração tá aí. Cuidado que agora você tá sendo monitorado, viu? Aqui no canal e tem umas câmaras escondidas aí pro ladrão não roubar eu. Você viu o vídeo do ladrão? Vi. Que roubou? Era um saco... Lara, era um saco diferente. É, esse mesmo. Me roubaram, galera, a ração. Mas agora não rouba mais. Enzo, essa aqui é a ração. Agora eu quero ver se você é forte. Dava tudo isso? Tudo isso aí. Você vai pôr nas costas? Você quer ajuda? Ah, tá pesado. Olha, rapaz, eu não vou ajudar não, que eu preciso de menino da pecuária forte. Vai colocar aqui? Lá nos bois lá. Rapaz, o Enzo tá forte, hein? Cuidado pra escorregar aí, Enzo. Espera aí que eu vou amarrar aqui, ó. Tá pesado? Ah, eu não vou ajudar você não. Que eu preciso de menino forte pra trabalhar aqui, galera. Estagiário forte. Tem que pisar no barro mesmo. Cuidado. Vai cair com essa saca, hein, Enzo. Pode ser Nutella, não. Sujar a roupa. Pisar no barro. E tratar da boiada. Você sabe que de fim de semana é folga dos estagiários, né? É. Aí eu preciso de um... Todo fim de semana, galera, eu preciso de um estagiário pra me ajudar, né, Enzo? É. Hoje é tua vez. Vai trabalhar aqui, ó. Mas não é moleza, não, galera. Quem tem boi tem que tratar. Olha lá. Olha o nosso boi, olha o cenepol lá, Enzo. No vídeo ele parece menor. Parece menor? Aí, galera, no vídeo parece menor? Parece menor, mas bem pouco. Porque ele é grande. Grande, né? E o araçá chifre de um chifre só? Parece que no vídeo ele é maior. Ele parece mais brabo? É. Manso, né? Tá manso agora. Por enquanto. Bom, galera, primeiro coxo é esse aqui, Enzo. Ó, as vaquinhas que estão engordando. Os boi começaram a engordar. Você vai ter que dividir tudo isso aí que tá aí, dividir aqui. Você consegue? Uhum. Aí, pega assim. Tem que dividir pra todos os coxos, viu? Hum, o coxo vai virar aqui, né? Não, pode pegar assim mesmo, aí eu te falo que tá a hora que tá bom. Vamos ver se você tá firme mesmo. Pesado? Não vou ajudar não, hein? Tem que se virar. Pode dar teu jeito aí, que você aprende. Aê, tá bom, tá bom. Agora, Enzo. Você mistura, ó, o gado já vem vindo comer. Tem que misturar bem pra poder bater junto com o bagaço, pra as vacas não escolherem só a ração. Ó, elas vêm vindo aí, ó. A novia tá engordando. É, tem que bater, porque senão elas comem só a ração por cima, né? Ó, aí, perigo. Vamos pro outro coxo? Vamos. Aí, galera, tá comendo bem, já tá engordando, ó. Aqui, acho que 50 dias, já sai a boiada. Qual a coxa agora? Agora esse aqui. Ó, quem que vem vindo lá. Quem que você acha que é? Hã? Moreale. Moreale. E o Carça Curta. Galera, chegou o Moreale com o Carça Curta. Uai, tá de folga hoje? Vocês não aguentam, né, ficar sem eu, né? Galera, eles não aguentam ficar sem eu. Eu sou um patrão tão bom, que eles gostam de ficar comigo o dia inteiro. Vêm até trabalhar de fim de semana, ó. Deixa eu ajudar o senso. Pronto. Pode misturar. Olha os boizinhos que vão comer, ó. Olha lá o araçado, chifre de um chifre só, comendo. É. Aí, galera, cola, Moreale. Vem cá e fala oi pro teu fã. Nossa, eu coloco um moleque pra trabalhar. Tem que trabalhar. E aí. Dá um abraço neles, Eduardo. Bom. Por que que tem que trabalhar? Quem tem boi? Quem tem boi vai trabalhar. Quem não tem, assenta e assiste nós trabalhar. Assiste nós. Galera, olha, sou um patrão tão bom que o Eduardo Moreale de folga não aguenta ficar longe de mim. Agora. Hã? Agora é lá. Eduardo. Hã? De folga você não consegue ficar longe de mim, né? Eu sei que você me ama. Eles vêm atrás de mim, galera. Eu dei folga pra eles, eles vêm atrás de mim. Bom. Pega o senepol lá. Dá conta? Pega a cordinha, ela laça ele. Aí, Anson. Deixa eu ajudar você. Não, tocado ele não vai. Vai virar um risco. Pode, pode misturar, Anson. Eu hoje não vou pra mão, hein? Você que vai tratar de tudo. Quero ver se é suar o fio do bigode. Tem bigode já? Muito pouco. Muito pouco. Pode misturar bem pra não ficar homogêneo aqui, ó. Pra vaca. Não comer só a ração. Tem que comer o bagaço também. Tá no curral. Agora é isso. Tá dando certo aí a mistura? Tá. E aí, galera? Que vocês estavam achando do Anson? Ele é bom de serviço ou não? Depois tem a nota dele. Eu quero ver se ele sabe o nome dos touros de rodeio. Se ele estudou pra vir aqui, hein? Os touros de rodeio tá aqui no espaço? Tá lá no espaço de cima. Mas você sabe o nome deles? Sei, de todos. Então tá bom. Espera aí. Daqui a pouco eu quero fazer a chamada oral. Tá bom, né? Tá bom. Esse tem pouca ração. Chamada oral pra ver se ele sabe os nomes dos touros de rodeio e das filhas do Hordã. E a gente vai dar uma nota pra ele. Se ele acertar ou não. Quanto mais dois, hein? Difícil? Fácil, hein? Boleza? Pra quem gosta é fácil. É, quero ver todo dia. Cedo e a tarde. Au, galera. Cedo e a tarde, hein? Hã? Não é fácil, não. Olha o cenepol aí, como é que tá bonito. Cenepol, galera, tá no coxo pra engordar também. Mas a gente não vai vender ele. Né, Anso? Tá bom? Tá bom. A gente vai só deixar ele bonito. Não tem a corda maior lá no caminhão, fi? E, nada mais, nada menos que o último coxo. O que eu acho que a mais risada foi o Adalel, um tendo. Você sabe o que tendo? Olha lá, se tem corda, alguma coisa. Tá bom? Pode pôr tudo. O Manuel, o Adalel. Um tendo no cenepol. Um tendo no cenepol, aí, ó. É verdade. Foi o batizado dele? Eu não lembro. Foi, né? Aí, Anso, mistura bem. Esse aqui, pra ficar bem suculento pro gado comer ração junto com o bagaço. Tá suculento? Tá. Você comeria? Não. Agora se eu fosse gado, comeria. Se eu fosse uma vaca, comeria, né? Bom, galera, eu acho que tá gostoso. Eu não experimentei, não. Será que tá gostoso, Anso? Acho que tá. Ah, isso que eu queria. Olha aqui, galera. Suou, vem cá, deixa eu ver. Agora sim, você suou o da barba aqui, ó. Ah, agora tá ficando bom. Se suou, é que tá ficando bom. Ó, cenepol. Ó, cenepol. Araçá chifrudo. Bonito, né? Gostei também do vídeo que lançou o araçá pra curar. Ah, nós é bruto mesmo. Foi, eu acho que foi aqui, né? Foi no... Tipo numa árvore, assim, embaixo. Foi mesmo. Galera, o Eduardo vai tentar pegar o... O cenepol pra dar uma volta. Tem que ver quem vai segurar aí. Vai, você não é adormador? Será que ele vai dar conta de pegar, ô? Vai, né? Sei lá se ele é bom no laço igual eu, hein? Será que ele aprendeu direito? Vamos ver agora. Uh, nossa, Eduardo. Errou o laço, hein? Tem que jogar com confiança. Com ela, não tem confiança, né? Ô, 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 ô. Ah, já era. Lá se foi e o boi que acorda. Bom, galera, deixa. Vamos continuar os trabalhos. Deixa pra outra hora, né? Uhum. Agora a gente precisa... Sabe fazer o quê? Ó, pra você ver se a vaca tá comendo bastante ração, ó. Isso faz. Tá vendo aí? Uhum. Aí, galera, mostra o resultado que tá dando certo o semi-confinamento. Tá cheio de milho nas fezes dela aí. Vamos, agora, tratar os cavalos. Ô, Carcha Curta, vem cá. Vem cá, Carcha Curta. Tá com vergonha? Vem conhecer aqui o nosso sofá. Bom, galera. Agora, a gente precisa... Cuidado de pisar nessa madeira que ela... É, escorrendo. Escorrendo. Precisa tratar... Dos cavalos. Dos cavalos. Aí, pra tratar dos cavalos é o seguinte. Pega esse balde. A gente trata, galera, com breguete e ração. Você já conhece o breguete? E molhou o breguete. É, você já conhece? Uhum. Ali o breguete. Pode encher o balde. Eu gosto de tratar bastante pra ficar bem gorda, bem bonito pra rancha. Pra achar garupa. E é um trato mais com menos. Barato também. É assim mesmo. Dá trabalho mesmo. Tem que ser... É duro. Duro. Porque tem que molhar. Isso. Tem que molhar, senão... Panzinha. E aí, moreado? O que você me fala de balão? Tem que ir levar duas lascas amanhã. Aonde? Amanhã não. Segundo. Amanhã domingo. Aonde? Aí, galera. Boiada de rodeio e parrou de novo. Fechou, boiada? Eu tava prago só. Tá vendo? Dá trabalho. Pô, esse sal que eu tô me dando agora. Eles tão lambendo. É, umideceu. Nossa, eu já uso óculos. O pó vem tudo. Vem tudo no rosto. É assim mesmo? Tá suando o bichão já aqui, ó. É igual a morealha. Ah? Você achou que era fácil, né? Quer formar um pouco? Enche tudo isso aí. Enche tudo isso. Não cai. Não cai. Pode encher. Entender essa não, não. Hoje não vai dar sossego não, né, Eduardo? Depois tem um boi marroco pra não laçar ali. Teu cavalo tá no jeito, você vai ter que laçar ele. Teu cavalo tá ali, laçar a hora achar chifre de um chifre só. Você vai dar conta? Eu acho que não. Ó. Qual cavalo você vai querer laçar ele? Qual as opções? Olha, tem o marreta, tem o araçá e o bad boy. Não, o araçá é o bad boy também, mano. Ah, só porque o araçá... Mas o marreta não tá capado? Tá. Só porque o araçá laça sozinho, né? Nem precisa fazer nada. Só porque ele é o melhor aqui, laça mesmo. Bom, é que, ó... Agora, galera, a gente vai tratar dos cavalos. Esse é o Zeus. Olha o Zeus. Bonito, hein? Pent horse. O Zeus já tá se engordando pra gente pôr na lida, galera. Eu já sa... Oh, tem choque aqui. Olha. Tá dando choque. É inteira? O Zeus velho, é novinho ainda. Eu achei que ele era rapaz. Não, o Zeus já sabe, já tá até no coxo. Pode pôr no coxo aí, ô... Depois que é dado. É. Aí você vai lá e enche d'água lá na nanã. Você já sabe tudo? Uhum. Rapaz, isso é bom mesmo, hein? É meu zido. Aqui, vai por aqui mesmo, ó. Olha o Zeus, galera. E aí, Zeus? Uh, Zeus, tá assustado. O que foi, nego? Beleza, o Zeus e o papai. Tá engordando pra trabalhar, né? Será, galera, que vai dar bom de lida? De boa hora só. Pensei mais um pouquinho. Tá muito novo ainda. Mas vai dar bom. Ah, tá vendo? É, ele é bom no serviço. Rapaz, moleque firme no serviço. Pega mais. Rapaz, galera, se vocês for vindo aqui, você tem que trazer outra troca de roupa. Porque suja tudo, ó, o Enzo. Já sujou. Ah, trouxe? Aí, galera, foi esperto. Trouxe outra troca. Porque a hora que entrar no carro... Ó, como é que suja. Acabei de pegar a roupa nova. Já sujou. E o Enzo tá saindo bem, hein? Tô gostando de ver, hein? Ué, só pôr um pouquinho, Enzo? É, porque eu tava cheio, ele tá? Não, pode pegar mais. Não tem dessa não. Enche tudo isso aí, menino. Enche-se esse... Esse balde de água. E é dois baldes desse. Ou já cansou? Não. Parece fácil, né? Todo dia, desse jeito aqui, ó. Já pensou, galera? Todo dia. O Enzo vai chegar em casa e dormir hoje até... Até meia-noite, hein, Enzo? Agora sim. Uh, tá dando choque aqui, Enzo. Ô, Du, desliga lá a cerca lá. Uh. Tá dando choque na comida do cavalo. Aí, aperta o botão aí, ó. Por isso que o cavalo não chegou. Aqui, Du. Aqui fora, aqui, ó. Aperta aí o botão, ó. Desligou? Pronto, galera. Tava dando choque, você acha? Algum fio de choque tá passando aqui. Tava. Na água. Bom, Enzo, agora pega lá um tanto assim de ração, ó. Até aqui, ó. Meio barde? Não. Aqui um tanto, ó. Menos que meio barde. Tem jaca aberta? Acho que tem. Ração de cavalo. Não vai dar ração de... De confinamento, você mata o cavalo. O cavalo é o super choque. Super choque? Acha, tá ligado. O choque não é tomando choque. Qual que é de cavalo, você sabe? Olha lá, tá aberta. Zilson. Desce aí mesmo. Pega, eu viro o saco, igual você fez lá. Põe aquele tanto que eu te falei. Rapaz, você é bom mesmo, hein? Você já fez isso, já? Já. Aonde você faz tanto de serviço assim? No meu voo. Rapaz, seu voo é bom de serviço também, hein, galera? O menino já sabe fazer tudo, ó. Gostei do cê, você vai ter que voltar mais vezes. Você volta bom? Tá bom. Você volta mais vezes? Volto. Aí eu, todos os domingos, cê vem me ajudar. Aí eu não preciso fazer nada, galera. Só ele faz, né, do Moreale. Todo domingo ele vai vir tratar da vaca pra mim. Já deixo na mão dele, já. Vai tratar dos meus também. Vai tratar dos cavalo? Do CT Moreale também? Bora. Qual cavalo que enxertou a Egua do Moreale? Qual cavalo enxertou a Egua do Moreale? O Marreta, né? É um mistério. É um mistério, galera. Não sabe se é um burro. Será que foi um jumento? Vamos investigar? Vamos investigar, Lenz? Vamos. Será que foi um burro? Será que foi um jumento? Será que foi o Zeus? O Marreta? Vamos descobrir. Pode ser, os cavalo do Laércio. Vamos descobrir. Pode misturar agora, Lenz. Pode pôr a mão no chão e mete a mão na massa aí. Não tem medo. Mistura esse doce aí, mexe o Balai. Exi, aqui ó, manda a mão. Tá por baixo. Tô gostoso agora? Agora tô no peito com o cavalo. Cê acha que tá gostoso ou não? Não. Não sei não. Rapaz, tá suando o filho, hein? Ah, galera, é isso que eu gosto. Tem que suar mesmo aqui, ó. Pode pegar e levar pra... Ah, verdade. É misturado. Ele não come tudo isso, não. É isso que eu gosto. Não gosto de ver menino Nutella, não. Gosto de ver, né, Zeus? Tá bom ou coloca mais? Pô, pô. Você quer duas viagens? É pesado. Dá duas viagens pra você. Não gosto de menino Nutella, não. Gosto de menino da pecuária, que trata do cavalo mesmo, do boi. Tem que trabalhar, galera. Qual é o coxo da... Tá lá. Tem três. Ela bate em todos os coxos. Primeira vez que o marreta chegou, você não tá nele aqui, ó. Foi. Deu medo, hein? Foi aqui mesmo. Bom, galera, tá quase acabando o serviço aqui. E aí, menina? Ô. Vai lá pra ela comer. Ela tá com fome. Tá com água. Pode tirar essa água. É, tá com pressa. Ela quer comer ração. O Enzo vai pôr pro cebo, papai. Calma. Não precisa ter medo, não. Ela só vai comer. E aí, menina. Ixi, Anca. Fala muito. Não tem problema. Agora, você pode pegar outro que tá lá fora e coloca aqui em cima, ó. Ah, em cima? É. Pra ela não derrubar. E daqui? É. Busca lá pra nós o outro balde desse... Metade, igual você pegou. Ponto, galera. Vou colocar aqui o trato dela. O Enzo já vai buscar ali e tá quase acabando. Aí, nós vamos perguntar. Uma pergunta que eu quero saber. Você sabe todos os nomes dos touros de rodeio da Cia Zordã. De serviço, ele é muito bom. Molecão de serviço. Tá de parabéns. Agora, eu quero saber se ele sabe os nomes do rodeio pra gente dar nota pra ele. De 0 a 10. Qual será a nota do Enzo, hein? Que ele merece? Vai comentando aí. Tá bom isso aqui? Deixa eu ver. Comar um pouquinho, hein? Senão ela vai ficar sem comida e o... Pega com a mão agora. Tem que dividir o... Quando você come o seu irmão, você come mais ou ela come menos? Eu como mais, porque eu sou maior. Você é maior, né? Mas esses dois é do mesmo tamanho, então tem que comer igual, né? Bom, galera. Agora, eu vou fechar aqui. O Enzo já acabou de tratar. Foi muito bem. Tanto tratando os bois do confinamento. Como tratando dos cavalos. O Enzo é bom de serviço. Eu acho que já treinou em casa lá. Pra poder vir aqui. Sabe de tudo já, menina. Olha lá. Tá dando certo, Enzo? Tá colocando um pouquinho pra não... Pra não virar. Sim. Tá gostoso a comida? Pergunta pra ela, né? Sim. Ela vai derrubar o coxo. Ah, ela faz arte. Tem que arrumar esses coxos. Bom. Pronto, galera. Tá aí a comida dela. A comida dela tá aqui também. Bastante comida, né Enzo? Tá. Aí será que se vira agora aí. Pra comer. Bom. Aqui tem que fechar assim, ó. Duas vezes. Na corrente também, né? Na corrente também. Bom, galera. Serviço concluído. Agora eu quero fazer umas perguntas pra ele. Dá uma conversar. Vem cá, Enzo. Senta aqui. Nós vamos bater uma prosa de cowboy agora, né Eduardo? Aqui, ó. Pendura ali. Senta no coxo. Prosa de cowboy. Os meninos da pecuária. Cuidado pra não... Não, posso sentar. Cuidado pra não cair lá dentro. Rapaz, você suou. Deixa que jeito que eu gosto, galera. O menino suou, trabalhou. Suou com pelo na camisa, né? Aqui trabalha, fala aí. É bom ou não? É. Difícil? Mais ou menos. Cansa? Cansa. Mas é gostoso de fazer. Então, isso é cedo à tarde. Depois, quatro horas da tarde tem de novo. Tem? Tem. É verdade. Duas vezes por dia, galera. Mas beleza. Galera, o Enzo foi muito bem. Sabe tratar de gado. Foi muito bem, né Edu? Foi. O que que você achou? Bom demais. Agora eu quero saber a pergunta que não quer calar. Todos os estagiários vêm aqui, fãs estagiários, e tem que responder pra ganhar a nota. A nota é de zero a dez do estagiário. E ele precisa responder os nomes dos touros de rodeio da César D'Ordã, você sabe? Sei. Você vai ganhar uma nota. Se você errar, é outra nota. Uhum. Du, você vai conferindo com o Du, que é o professor dos touros. Vai, qual que é o primeiro touro? Vamos ver. Beijo com trepe. Beijo com trepe. Certo, Du? É. Segundo. Uhum. Praga de sogra. Praga de sogra. Acertou, Du? Acertou. Mas é por nível de pulo ou...? Pode ir falando, gente. Você tem que acertar todos. Pegar bode. Terceiro, pegar bode. Uhum. Bandidinho. Bandidinho. E aí, Du? Tá certo. Tá certo? Quem mais? Uhum. Velho barreiro. Velho barreiro. Cinco. Olha, é bom, hein? Uhum. Qual aquele que... Bandidinho foi, não chegou. Tem aquele... O pintado. Não. O pintado, não. Não é. Foi cinco. É nove. É, tem nove. Tem nove, foi quanto? Foi cinco, ué. Cinco. Ixi, tá nervoso. A pressão vai a mil, hein? Ah, o Nego Ney. Nego Ney e seis, olha. Faltando um boi grande. Tá faltando, hein? Faltam um grande e um pequeno. Foi seis, já? Foi seis. Então dá oito. Faltam o... Foi, eu falei o... De grande, falei o velho barreiro, beijo com trepe. Vai ficar um grande. É um preto que tá faltando. Esqueci o nome dele. Não, é mais fácil de toda. Desde o começo, ele é parente do velho barreiro, beijo com trepe. Quem sabe, galera? Comenta aí embaixo, ele não tá acertando, hein? Dá a dica. Tem um igualzinho ele aqui embaixo. Ali embaixo, ali. Eu tenho, só que eu esqueci o nome. Ih! Velho barreiro, beijo com trepe. Rapaz, ele é parceiro do velho barreiro, beijo com trepe. Eles andam junto. Eu sei, é o nome de... Foi um que quase pulou o curral, quebrou tudo aqui. Foi, é o... Nossa, galera, o tempo tá acabando. É, vai ter que saber. Ah, não, ó. Vou falar o pequeno que falta. Então vai. Falta o nego neio, beijo com trepe. Quase completo. Quase completo também. Quase completo. Mas não é esse não. Acertou sete até agora. É, tem um branco, tem um grandão e tem um pintado ainda. Você tá três. Ah, o... O Nelore. É, olha. Galera, quem sabe? Falta três aí, ajuda ele. O teu tempo tá acabando, hein? No caminho eu vim pensando. Você não estudou, rapaz, ó. Três e vinte. Três e vinte e um. Você tem até quatro minutos. Você mudou. Três e vinte e dois. Vinte e sete. Você tem trinta segundos. Tem o TPM também. Tem o TPM, falta dois. Tá indo bem aí. Você tem trinta segundos pra acertar, hein? Quem ajuda ele aí, galera? Comenta embaixo pra ele acertar. Como é o nome do Nelore? Ó. Vinte segundos pra acertar. Vinte segundos. Quase. Quinze segundos. Meu Deus, não acerta esse nome, não. Falta só dois. Só dois, galera. Dez segundos. Vinte segundos. Ixi. Seis. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. O nome do Nelore é... É Dalit o nome do Nelore? Não, não. Você errou, galera. Acabou. Eu vim no caminho, sabia todos. Eu esqueci. Mas tá bom. Faltou dois boi que era. O chefe Tano, né, Eduardo Morelli? O Malafalsa. E o Malafalsa. Como é que você não esquece o Malafalsa, cara? É o nome de uma música. Pelo menos eu lembrei qual o boi que era, né? É, mas... Vai do ver, galera. Vai do ver. Tá bom. Foi bom. Então quantos bois acertou, Eduardo? Quase todos. Não, mas quantos deu? Dois. Faltou dois? Então a tua nota, você já sabe qual é? De dez bois, galera. Ele faltou dois. Apesar... Não. Vou dar uma descontinha. Apesar que ele foi muito bem no trato. Né, Du? Tratou bastante bem do gado aí, certinho. Errou só dois. A nota dele ia ser oito. Mas como ele tratou muito bem do gado, você vai ganhar mais um de bônus. Então tua nota é nove. Parabéns. Obrigada. Tá quase rápido a ser estagiária, hein? Dá um abraço aqui. Parabéns. Acertou quase tudo. É isso aí, galera. Esse foi o dia de estagiar do Enzo. Sou roupeiro, Enzo. Aham. Hã? Tá meio cansado. Tá meio suado. Tá meio cansadão? O que você vai fazer agora? Não sei. Trocar de roupa e dormir, né? É, trocar de roupa. Você quer mandar um salve pra alguém? Quero mandar um salve pro Leonardo de Magda. Leonardo Pereira. Leonardo Pereira de Magda. E pro irmã dele também, a Letícia. E Letícia também. Salve pra você aí do Carlos Verdun. Mais alguém? Agradecer alguém que te trouxe aqui. Meu pai, minha mãe. Manda um beijo. Minha irmã que contou. Contou o segredo, galera. Era a surpresa, Nuri. A minha irmã, onde a gente não aguentou, contou o segredo que ele ia vir aqui hoje. Mas gostou? Gostei. Então fala pra turma aqui, a expectativa e a realidade. Como é que você é? Lá no vídeo e como é que é aqui? Lá no vídeo, parece ser... Pra mim foi igual. Porque eu já fiz... Não aqui, mas igual em outro lugar eu já fiz isso. Aham. Só os animais que é meio diferente do vídeo. Não parece? Parece maior ou menor? Parece menor. É diferente, né? Aqui é maior. Maior. E eu, você achou eu mais gordo e mais magro? O que você achou de mim? Não, eu acho... Mais alto, mais pequeno? Não. No vídeo, parecia ser grande, mas nem desse tamanho. Nesse tamanhozão? E Dudu, essa porcaria aí? O que você achou? Não, o muralho, pra mim, era daquele tamanho. É, esse petisquinho aí mesmo. É igual o cavalinho dele, é petisquinho galera, o conhaque. Bom galera, então é isso aí, esse foi o dia do fã. Fala pra turma, esse era um sonho que você tá aqui, você realizou. Quem sabe a turma pode vir um dia também, né? Se Deus quiser, vocês vão vir um dia aí e eu realizei meu sonho. Você realizou o sonho? Então beleza, dá um outro abraço aqui. E é isso aí galera, vamos que vamos, tamo junto. Muito like, muito vídeo, se inscreva no canal. Arrebenta o like aí, dá uma força pra gente, porque se eu ajudo vocês, vocês ajudam a gente com o like aí, beleza? Vamos que vamos, tamo junto. Vídeo nove horas da manhã e quatro da tarde, né? É. Todo dia. Então é isso aí, quem tem boi? Vai trabalhar, quem não tem, fica no sofá. Senta no sofá e assiste nós trabalhando. Beleza galera, valeu! Tchau, tchau, tchau!